Meu primeiro beijo, meu Deus, mano Tá Meu primeiro beijo Oi, gente Hoje eu vou gravar um vídeo que é uma tag, na verdade Muitos anos atrás era muito comum tag no YouTube, não sei se vocês lembram E o nome dessa tag é Tag Minha Primeira Vez Eu vou falar minhas primeiras vezes de várias coisas Eu achei que seria legal pra vocês me conhecerem um pouco mais Eu mandei lá no Instagram aquela caixinha pra vocês me derem sugestões de vídeos E aí muita gente falou, ah, responde perguntas, responde perguntas Daí eu pensei, pô, tem um monte de tag que tem várias perguntas legais pra eu responder Pro pessoal me conhecer melhor Então, eu achei que essa... Eu não consigo parar de mexer no meu cabelo, né Aí eu achei que essa seria legal Espero que vocês curtam Se vocês gostarem, deixa o like Comentem aqui vídeos que vocês querem ver, por favor Comenta vídeos aí que vocês querem ver Se vocês querem me ver ensinando alguém a jogar Fortnite aqui na casa Se vocês querem ver vlog da casa Comenta aqui, por favor E quem estiver assistindo, me marca no stories Tira a fotinha, me marca no stories também Que eu vou tentar repostar a maioria que eu puder E é isso, me sigam no Instagram Vai ficar aqui na tela Acho que é isso, eu vou responder as perguntas aqui Deixa eu tomar uma bolinha de café Ah é, gente, tá bem cedinho aqui Acho que são nove e meia Não sei, é por aí E tá tendo uma construção aqui do lado da casa Então se vocês estiverem ouvindo um É a construção Vocês, por favor, ignorem Por favor É todo dia essa construção Então não tem como Não tem como Não tem como eu gravar sem esse barulho Mas, gente, por favor, ignora isso Tá bom? E eu tô gravando do celular ainda Por isso que não tá tão bom Eu até peguei uma folhinha aqui Pra colocar as coisas da tag Porque eu não consigo usar o celular enquanto eu gravo Mas minha câmera tá chegando Juro Minha câmera tá chegando E aí vai ser pela câmera Os próximos Beleza? Então bora Vou responder A primeira pergunta é Qual foi a sua primeira palavra? Eu não lembro, gente De verdade Eu não lembro a minha primeira palavra Deve ter sido algo como Mãe Mamãe Pai Papai Sei lá Mas Eu vou tentar falar com minha mãe Não, acho que ela não vai lembrar também não Mas eu vou tentar falar com minha mãe Com meu pai Pra ver se eles lembram Porque se eles lembrarem Eu pede pro editor colocar aqui Beleza? Se eles não lembrarem O editor vai colocar uma foto do Naruto Lindo aqui A próxima pergunta é Qual foi o seu primeiro apelido? Eu lembro do meu primeiro apelido Não lembro, né? Eu sei qual era Porque já me contaram Mas o meu apelido Quando eu nasci Era Tomatão É Eu nasci muito grande, né? Pra quem não sabe Eu tenho 1,80 Então eu já nasci grande E eu nasci gordinha E vermelha Então todo mundo me chamava de Tomatão E era isso Mas era um apelido carinhoso Eu não acho ruim Tipo, eu acho fofinho Sei lá Era um apelido carinhoso E agora eu sei que vai ter um monte de gente Me chamando de Tomatão E tá tudo bem Pode chamar Não tem problema Meu primeiro animal de estimação Tá Eu lembro que quando eu era muito novinha A gente tinha um cachorro Que se chamava Paquito Era um Não sei se era um pequinês Ou um salsichinho Eu não lembro Mas eu lembro que tinha um cachorro Que se chamava Paquito Mas eu era muito novinha E na verdade ele era do meu irmão, né? Mas se era do meu irmão Era meu Então era meu E aí depois do Paquito Teve o Simba Que eu lembro mais dele E aí a gente teve tartaruguinhas também Duas tartaruguinhas Muito fofinhas Aquelas de aquário, sabe? Pequenininhas Então A gente teve duas São os animais Que eu lembro da minha infância Aí a gente teve outros, né? Teve a Cici Que foi uma poodle Saudades da Cici Minha nenenzinha Ai Eu vou chorar Enfim A gente teve vários cachorros Olha, velho Não posso falar da Cici Como eu sou boba, velho Tá Agora Nossa, velho Que que Tá Agora A próxima pergunta é Minha primeira viagem A minha primeira viagem Foi Eu não sei se foi Mas eu acho que foi pra praia Quando eu era bem novinha Deve ter sido Ou Manguagá Ou Manguagá Ou Guarujá Praia Grande A gente ia muito pra Praia Grande Foi alguma dessas praias Do litoral de São Paulo Agora Qual praia exatamente? Eu não sei Não sei mesmo Minha primeira viagem De avião Minha primeira viagem Ai, eu tô batendo Aqui Minha primeira viagem De avião Foi pra Pernambuco É, a gente foi pro Porto de Galinhas E eu lembro que eu tava morrendo De medo Até hoje eu também De avião Na minha cabeça Esse avião era tipo Um negócio muito perigoso Então eu tava morrendo De medo E aí minha mãe Muito esperta Como sempre Rainha Incrível Ela comprou um monte De Sabe aqueles caderninhos De pintar? Ela comprou isso Um monte não Um pra mim Um pro meu irmão E aí comprou um monte De giz Essas coisas E a gente foi pintando A gente foi brincando Durante a viagem E aí quando eu vi Já tinha chego Foi muito tranquilo Só que assim Até chegar Eu lembro que eu tava Muito nervosa Com muito medo E tal Mas depois foi trancando Foi uma ótima viagem Inclusive Choveu a viagem inteira A gente tava em Pernambuco Que é puta praia Puta lugar lindo Maravilhoso Choveu a viagem inteira E a gente tomou sorvete A viagem inteira Mas foi bom Foi legal Curti muito Eu lembro muito De ficar tomando sorvete Durante a viagem Primeira paixão Ai velho Que vergonha de falar disso Primeira paixão É o primeiro menino Que eu gostei Ou é o primeiro Não É o primeiro menino Que eu gostei Eu acho Ai meu Deus Já tô vendo Que vamos isolar um monte Mas tem um monte de gente Que sabe Então tá tranquilo Tinha um menino Que ele estudava comigo Desde pequenininha Desde a maternal E eu era apaixonadinha Por ele Mas ele me via Como um amiguinho dele Tipo isso Como um Sei lá Amiguinho não Como uma irmãzinha Assim pra ele É isso Eu fui Durante muitos anos Eu gostei dele Muitos anos Nossa Ele era tipo O príncipe encampado Da minha vida Só que daí Chegou Uma época na escola Que minha melhor amiga Ficou com ele Sabe Quando começa Aquelas coisinhas De ficar Não sei o que Não sei o que Eu ainda gostava dele Aí minha melhor amiga Ficou com ele E eu falei Chega Não quero mais gostar dele Aí Nunca mais Nunca mais Eu olhei pra ele Do mesmo jeito Ele feriu meu coração Entendeu Ele feriu meu coração Não Na verdade Tipo Sei lá Eu nem sei Nem nem se ela sabia Que eu gostava dele Mas Mas ele devia saber Porque era muito macaro Era muito tipo Enfim Minha primeira escola Minha primeira escola Foi a Pencil Eu acho É Acho que foi a Pencil Eu estudei com esse menino Inclusive E aí a gente mudou Pro Salesiano Depois Eu e ele A gente mudou pro Salesiano Depois Mas acho que foi a Pencil Não tenho certeza Mas eu acho que sim Meu primeiro beijo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Meu primeiro beijo Meu primeiro beijo Foi com um menino Que eu gostava muito Mas eu não queria ficar com ele Tipo Eu gostava muito dele Só que eu não queria ficar Porque Sei lá Eu achava tipo Mãe Beijar na boca Que coisa estranha E aí Só que tipo Todas as minhas amigas Já tinham beijado na boca Todas 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 já tinham beijado na boca E aí Eu acabei ficando com ele Num sábado Na escola E foi isso Na minha escola De sábado Tinha uns Uns eventos Assim Que a gente ia lá E jogava bola E ficava Brincando E etc E aí eu tinha 14 anos E foi isso Eu fiquei com ele lá Vergonhoso Foi estranho Muito estranho É Mas eu gostava bastante dele Não lembro tipo Direito do beijo Só lembro que foi estranho Mas acho que todo primeiro beijo É estranho né Se você vai dar seu primeiro beijo Saiba Ele vai ser estranho E tá tudo certo Os próximos não vão ser Ou vão também Depende né Depende como vai ser né Mas o primeiro beijo Sempre é estranho Então é isso Não levem de base O primeiro beijo Qual foi o meu primeiro celular? Eu lembro direitinho Do meu primeiro celular Era um azulzinho Da Nokia Que era febre na época Todo mundo Todo mundo tinha esse celular Todo mundo Todo mundo Todo mundo E aí Meu sonho era ter esse celular E aí uma vez Minha mãe me deu E eu lembro que eu fiquei muito feliz Eu usei ele por muito tempo Muito tempo Muito E eu acho que o pessoal Mais novinho não conhece A fama da Nokia Mas a Nokia não quebra De jeito nenhum Não quebrava de jeito nenhum O celular E eu lembro que Mano Eu derrubava ele Eu fazia de tudo E aquele celular continuava intacto 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 Era incrível Incrível Saudades azulzinho da Nokia Se o editor Se o editor conseguir Deixar uma foto dele Aqui em algum lugar Para o pessoal ver Porque eu não lembro o modelo Mas Mano Se vocês digitarem Celular azul da Nokia Vai aparecer ele Certeza Qual foi meu primeiro computador? Gente Eu não sei o modelo Do meu primeiro computador Eu sei que era tipo Windows 98 Aquele computador Todo branco A tela era Aquelas gordonas Não sei como fala Não é fininha Igual hoje Era gordona A gente colocava Umas capinhas Em cima Assim das coisas Para não ficar pegando Poeira Tipo Capinha em cima Do teclado Capinha no monitor Nossa Era o maior cuidado Do mundo Porque computador Era uma coisa assim Tipo Rara Sabe E esse foi meu primeiro computador Mas eu não sei modelo Não sei nada Só sei que era Windows 98 Nossa Péssimo Era super devagar Vocês acham que hoje O computador é devagar Naquela época Vocês não tem noção Primeiro vídeo Do meu canal Nossa Já tirei do ar O primeiro vídeo Eu acho Tirei do ar Parece que eu estava Até vendo Primeiro vídeo Do meu canal Eu acho que Foi eu e minha amiga Porque o canal Eu comecei com uma amiga Só que daí ela parou Ela foi estudar Ela não quis mais E o primeiro vídeo Foi eu e ela Explicando como ia ser o canal Com uma imagem horrível Com um microfone horrível E cada uma era de uma cidade Tipo Ela morava em Brasília E eu estrocava Entre o de São Paulo Então a gente Fez uma ligação no Skype Salvou a tela Horrível 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 Mas enfim Era isso A gente falando que a gente ia fazer live E que os vídeos iam ser Das lives E etc E é isso Foi isso Mas eu já tirei Já Muito ruim A primeira blogueira Que eu segui Mano Primeira blogueira Eu não sei se a Zoella É considerada blogueira Acho que não Mas eu acho que Ou a Camila Coelho Ou a Nina Secrets Uma das duas Nossa difícil essa pergunta Eu não lembro Mas foi uma das duas Ai tem a Alice Salazar também Que eu assistia bastante Mas eu acho que foi a Nina Porque eu lembro que a Nina Gravava uns vídeos da webcam Assim Tipo Mal dava pra ver O que ela tava fazendo E eu achava incrível Os vídeos dela Eu amava Eu amava Então eu acho que foi a Nina Secrets E eu assisto ela até hoje Inclusive Ela é uma rainha Incrível E acho que foi isso Né gente Acho que eu falei demais Espero que o vídeo tenha ficado bom Essas foram as perguntas E É isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam por favor De comentar aqui Vídeos que vocês querem ver no canal Deixar o like Me seguir no Insta também Por favor Que eu pego muita ideia de vídeo lá E Tô com uma ideia de fazer um vídeo aí Que eu acho que vocês vão curtir bastante Só que É relacionado ao Instagram Então Spoiler Tá bom Logo vai sair esse vídeo E é isso Deixa o like Faz o L Tchau